Você sempre quis pegar as patentes mais altas do jogo, mas não sabe como jogar corretamente para ganhar bastante pontos nas partidas? Então esse vídeo é pra você que tem dificuldade em jogar solo e ganhar uma boa quantidade de pontos nas partidas. Recomendo que você assista até o final esse vídeo para você ficar por dentro de todas as dicas. Então sem mais enrolações, vamos para a nossa partida.